Fala aí galerinha do nosso canal Hoje nós vamos estar fazendo o desafio do Eulitro Desafio da garrafa, gente, vocês tem isso aí Aí nós vamos estar querendo fazer um... Aí se bater dois milhões, dois mil likes Vocês podem mandar mais desafio pra gente E a gente vai fazer esse negócio aqui, ó Filma sempre A gente vai ter que acertar aqui, ó Filma a câmera, tipo assim, ó A gente vai ter que apertar assim, ó E depois... Em pezinho Filma aqui O meu é guaraná e o dele é uva É, aqui ó, dois mil likes Se bater essa meta a gente vai fazer E explode o dedo nesse... Chute! É like Galerinha, vamos começar a fazer Vai, você primeiro Não, pega a sua Pega a sua Vai, vou começar Galera, eu vou tentar Quase Eu não acertei, agora eu vou voltar a filmar Pode ir Quatro tentativas Quatro, errei Duas Três Quatro Toma, agora que tá sendo eu, galera Aí, pode ir Uma Duas Três Quatro Não fui, galera Não fui desse Vamos, galera Então vamos mais um Lembrando que é cinco rodadas Olha lá, ó Eu acertei uma Olha lá, ó Uma a zero Uma a zero Vai Último Dois a zero Forte trick Quase foi um hat trick Acabou Agora eu vou ter que fazer dois, galera Segura, câmera Porque, galera Já tá de Dois a zero Pode ir? Uhum Errou um, galera Errou dois, galera Errou três, galera Errou quatro, galera Pode ir Bora, vai Cai Quase, galera Não foi dessa vez Mas vamos para a última tentativa Errei Foi quase Quase de novo Não foi dessa vez, galera E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E esse vídeo eu ganhei E lembrando que se Fui humilhado Por um baixinho De seis anos Dois mil likes Obrigado E a gente faz um novo negócio De seis anos Às